1, 2, 3 e... Salam Aleikum, tudo bem? Hoje estamos aqui no canal da Fala Fatuma Eu sou o irmão dela, Rádia, primeira vez aparecendo aqui E eu sou a Mani, que vocês amam muito E hoje a gente vai gravar no lugar da Fátima Ela está muito ocupada, não está mais tendo tempo para o canal Eu fui, hackeei o canal dela E falei para a Mani, vamos vir gravar sem ela Aí ela falou, tá bom, e esse é o nosso plano E agora a gente vai gravar hoje falando, respondendo perguntas do canal? Dos irmãos da Fátima Dos irmãos da Fátima Ah, do canal do Zé Não sei falar Salam Aleikum, tudo bem? Depois de milhares de pedidos, eu finalmente trouxe a minha irmã, a Mani Para gravar mais um vídeo para vocês Oi, gente Então, há um tempo atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas Para vocês mandarem coisas que vocês querem saber sobre nós Então no vídeo de hoje, eu e a Mani vamos responder as perguntas de vocês Vamos começar com Como é a relação de vocês? Então, eu sou mais velha que a Mani por nove anos Então eu que cuidava dela quando ela era criança e também brincava com ela Não que eu não continue cuidando dela, porque ela continua sendo minha bebê Mas agora somos muito mais próximas e viramos amigas Realmente, desde o começo da quarentena a gente foi ficando cada vez mais próximas Ao ponto de que não descuidamos mais uma da outra E eu não deixo ela respirar Não mesmo, gente Ela fica no meu quarto o tempo todo Você passa mais tempo no meu quarto do que no seu, né? Sim É Estamos inseparáveis E a próxima pergunta é Quantos anos vocês têm? Eu tenho 13 anos e a Fátima tem 22 anos com cara de 15 e mente de 80 Pelo menos eu não tenho energia de 70, né, meu amor? Vocês gostam de fazer passeios juntas, tipo amigas mesmo E o que gostam de fazer nas horas vagas? Então, como eu e a Mani nos aproximamos na época de quarentena A gente acaba não podendo sair bastante Mas quando eu tenho alguma coisa pra resolver, eu levo ela comigo pra passear no carro E a gente gosta muito de caminhar perto do mar Conversar sobre coisas muito aleatórias E sempre contar piadas muito ruins de uma pra outra Eu amo fazer isso Muito Ela conta cada piada pior que a outra Mas eu sou muito sem graça, assim como ela Então eu rio muito das piadas e... Somos duas idiotas de piadas ruins Sempre Muito obrigada O que vocês mais admiram uma na outra? Então, vai, me admire Eu admiro como a Fátima tá sempre pronta pro que que aconteça Se acontecer um apocalipse e surgir Eu sei que ela vai ser a primeira a se salvar e salvar os outros Meu Deus, que aleatória E eu admiro o companheirismo da Mani Aconteça o que acontecer, ela vai estar do seu lado E ela vai tentar te fazer sorrir com as piadas ruins dela, né? Ah E agora vamos responder a pergunta que mais recebeu Vocês brigam muito? Não Imagina Sim, gente, a gente briga bastante Mas dez minutos depois da gente já tá de boa Eu esqueci o que aconteceu Sim Irmãos brigam bastante, é normal isso Mas a gente acaba discutindo por coisas muito bobas Então eu expulso ela do meu quarto E cinco minutos depois eu tô chamando ela de novo Pra mostrar algum meme muito aleatório Realmente O que mais irrita uma na outra Então, como escolher apenas uma coisa? Não é a Mani Eu ia falar que ela é dramática, vocês podem ver E também o quanto ela é exagerada Então às vezes se eu chamo a Mani num tom mais sério Tipo a Mani Aí ela já fica Meu Deus, o que que aconteceu? Gente, gente Ela fica toda estressada E isso me irrita Porque se ela continuar assim Antes dos trinta anos Ela vai ter um ataque cardíaco Eu? Manifina Não Me irrita muito na Fátima Como ela é debochada Eu não sou debochada Não, nem um pouco Eu posso mostrar pra ela uma roupa que eu gostei Por exemplo Que ela não usaria E aí ela me olha com uma cara de nojo Que é inexplicável Me irrita demais Eu não sou debochada Nem um pouco Quanto tempo demorou para se acostumar com o hijab? Então Eu e a Mani já contamos em um outro vídeo A nossa experiência Ao começar a usar o hijab Então se vocês quiserem assistir Saber um pouco mais com detalhes O vídeo vai estar na descrição desse vídeo Então assistam Mas basicamente Foi uma questão de meses Para se acostumar Como foi a adaptação na escola no Líbano? Então Essa é eu que vou responder Porque eu que fui pra escola aqui no Líbano, né? Então foi um pouco complicado Porque eu já tinha nove anos Estava acostumada a aprender em português E a cultura brasileira Mesmo estudando numa escola islâmica E aqui é tudo bem diferente O ano escolar é bem diferente E aqui a maioria das escolas são em inglês Então realmente Foi uma grande diferença Foi bem complicado Só que eu fui me adaptando Com os meses passando E agora eu vou estar tudo bem Que bom que está tudo bem, né? Aliás Tem um vídeo aqui no canal Que eu explico melhor Sobre como funciona O ano escolar aqui no Líbano E o ensino de forma geral Então se vocês quiserem saber mais sobre O link vai estar na descrição do vídeo Vocês gostam de estudar? Eu até que gosto Só que agora com a quarentena E tudo online Tá sendo bem complicado E chato de acompanhar mesmo Eu até que gostava de estudar Mas eu sempre deixava tudo Pra última hora E procrastinava Mas eu acabava tirando notas boas Então Obrigada, viu? Amani Você quer ser o quê Quando crescer? Pra falar a verdade Eu ainda não tenho certeza Mas eu amo desenhar Então eu amaria fazer algo Relacionado a isso Com arquitetura Aliás A Amani tem uma página no Instagram Que ela compartilha Alguns dos desenhos dela São muito bons Então sigam ela É arroba AmaniSketches Vocês sentem saudade do quê no Brasil? Então Eu sinto saudade dos meus amigos E de comer muito açaí Eu sinto saudade principalmente Das comidas Salgadinhos As bancas E muita saudade Dos gibis da Turma da Mônica Ela amava tanto os gibis da Turma da Mônica Que sempre que ela saia com meu pai Ela voltava com o gibis novo Até que, gente A Amani aprendeu a ler com os gibis Ela tinha 5 anos E ela já tava lendo Olha essa menina prodígio 5 anos tava lendo Aliás Em 2016 Eu levei ela na Bienal do Livro, né? E aí a gente viu o Maurício de Souza de longe E a gente ficou muito feliz Ô, Maurício de Souza, gente Ai, gente Foi muito bom Qual a maior alegria que vocês têm como irmãs? Por mim Essa briga eu tenho sempre com quem contar Não importa o que aconteça Oh, que fofinha E eu sei que aconteça o que acontecer Eu sempre vou ter a minha melhor amiga aqui Pra contar Pra me alegrar Me irritar E me encher de piadas ruins Sempre, né? Ai, que fofinha Meu Deus E para finalizar Quem é a mais chata? Então, gente Eu acho que não tem como definir Quem é a mais chata Porque cada uma tem o seu momento de chatice mesmo Mas eu pessoalmente diria Que eu sou mais chata com a Mani Do que ela é mais chata comigo Mentira, né? Eu que estou sempre reclamando E sinto chata E ela, mesmo assim, me escuta de algum jeito Não é sempre, né? Porque meu cérebro já te coloca no mudo às vezes Eu estou tentando manifestar a situação Por favor, colabora Vocês podem ver que eu sou mais chata, né? Sim Então, gente Por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com essa pessoa maravilhosa Se vocês quiserem mais vídeos com a Manizinha linda Que é só deixar nos comentários E se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações para mais vídeos Sim, claro E não se esqueçam de seguir o canal E a Mani nas redes sociais Até a próxima